Oi gente, o canal aqui ó, tá bucando aí ó, falando aí ó, bucão ó, que vem, a natureza, é assim ó, que Jesus fala ó, do inferno, o inferno nunca se farta de água, sempre tá me cansado, sai cada vez mais lá, mas por fim desse, esse aqui tá preparado para os anjos caídos, eles deram, a violência do que foi, a força do barulho, tá anunciando a volta de injeções, já são quatro, quinhenta e um, é como isso corre, se gostou deixa seu comentário, se inscreve no meu canal, ó, 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 E aí, olha, dispete, para você ver como é que é que tudo fica ó, parece ouro, né, Com esse ouro, quantos minérios saem dai né, até a caixa de artista já ia pesquisando ai, quantos minérios que ta saindo da larga, isso ai é em Palma. Obrigado gente, obrigado. Pra assistir meu vídeo. A demicidão, se cair na água nas praias vai soltar gases, enxofre, tempestade, vento e tsunami hein. Temos que estar preparados, Jesus está voltando. Tchau. Tchau.